Fala, galera! Seja muito bem-vindo ao terceiro episódio do podcast Vivendo de Música com a Rocket Art Academy. Eu sou a Anibeli, vou guiar a nossa conversa e vamos dar andamento ao planejamento inicial de carreira. No episódio 2 eu já te expliquei como você deve colocar tudo isso no papel, anotando aí de forma sucinta, objetiva e verdadeira todas as suas metas e também todos os seus pontos negativos e positivos. E hoje eu trouxe aqui alguns temas mais específicos para dar continuidade a essa questão do planejamento de carreira, tudo bem? Então vamos entender algo muito fundamental que todo músico, todo artista precisa ter claro. Claro como o céu é azul todos os dias na sua mente. Você é um músico, você vende a sua música e você vende a sua imagem. Se você vende, podemos até te chamar de vendedor, por que não? O músico é tantas coisas, entre elas ele é um vendedor também. E existe um livro que eu adoro, que uma hora eu vou trazer para a gente aqui, que ele fala o seguinte, que trabalhar com vendas é como sair todos os dias para conseguir um novo emprego. Aí você fala, nossa, imagina que exagero. Gente, é de fato isso, porque quando você faz um lançamento musical, quando você coloca um clipe rodando aí nas redes sociais, nas plataformas, você precisa buscar novos seguidores, buscar novos fãs. E para um músico que se importa com o seu lançamento, ele sabe que isso acontece todos os dias. Então sim, é como se você precisasse sair todos os dias para arrumar um novo emprego. Mas você sai todos os dias para arrumar o quê? Um novo fã, um novo seguidor ou até uma nova oportunidade de emprego, tá certo? Então, entre tantas outras funções que um músico independente desempenha, o vendedor é uma delas. Por mais que você se custe acreditar, pode ter certeza que você precisa trabalhar com a venda. Entenda, quando você cria um trabalho novo, você meio que vende a ideia daquele trabalho novo para as pessoas. E esse trabalho você não vende somente com a música, com aquele desempenho audiovisual. Você também vende com a sua imagem, você vende com a sua postura, você vende com todas as suas características. Por quê? Os fãs, as pessoas, elas não querem comprar a sua música. Elas querem comprar aquilo que a sua música traz para elas. Então, se a sua música fala de liberdade, de motivação, então ela quer comprar a ideia da música. Ela quer se sentir bem, ela quer se sentir motivada. Ou se a sua música traz aí um tema mais polêmico, sei lá, de repente política, algo que você quer falar muito com a pessoa. Então sim, o seu ouvinte, ele vai ser levado a consumir a sua música por conta da mensagem que a música traz. E claro, porque esse público se identifica com você. Dificilmente alguém que não é do seu meio, da sua tribo, vai se identificar com a sua maneira de falar, com a sua maneira de vestir, de se portar. Então entenda que você precisa, de fato, começar a separar todas essas habilidades que você precisa desenvolver, tá certo? Então como artista, como músico independente, você precisa atuar de várias maneiras dentro da sua carreira. Você, se não tem condições ainda de ter o seu próprio produtor artístico, o seu produtor que vai cuidar da sua agenda, que vai cuidar da sua carreira, então você precisa ser esse produtor. Se você ainda não tem alguém que venda os seus shows, que venda o seu material, você precisa vender. Se você ainda não tem condições de organizar de forma muito clara toda a sua carreira, como que você vai chegar a um sucesso que você quer tanto? Você precisa organizar isso. Por que eu estou falando de uma forma bem inicial? Porque eu recebi muitas dúvidas de pessoas que não sabem como entrar no mercado musical. E esse é um grande problema, porque algumas dessas pessoas já estão há muitos anos trabalhando com shows ao vivo, com vendas de CDs físicos. Então você precisa estar no mercado musical de fato. E uma vez que você entra nele, você precisa manter um trabalho de frequência, um trabalho constante. Então tá certo? Você precisa separar as suas funções. E eu te aconselho a anotar tudo isso no papel, porque no começo é bem complicado a gente separar um personagem do outro de maneira que um não interfira na qualidade do processo artístico do outro. Então o vendedor de shows, o seu produtor artístico, o seu produtor que cuida da agenda, o seu assessor, por exemplo, tudo isso é você mesmo. É você desenvolvendo todas as funções. Então não permita que uma função atrapalhe a outra. Uma coisa que eu sempre falo para todo artista que me procura, some valor à sua imagem. Ah, Anny, mas é difícil somar valor à sua imagem quando você ainda não fez uma venda de show, por exemplo, ou quando você ainda não tem um conhecimento mais profundo. Então é para isso que eu estou aqui. Eu estou trazendo um pouco do music business, um pouco da realidade do que acontece na vida de um músico profissional. Mas só que no início, esse músico não tem uma equipe. E eu volto a repetir sempre, você precisa trazer valor à sua imagem. Como você acha que um dia vai aparecer uma grande oportunidade musical para você se o produtor que está do outro lado, se a pessoa que é a dona dessa grande oportunidade não enxergar potencial no seu trabalho? Como que alguém que não te conhece vai ver potencial em você se você não mostra esse potencial? De repente você é aí o melhor cantor, o melhor instrumentista do Brasil, mas você não sabe como mostrar isso para o mundo. Então você não tem uma página organizada, você não tem um portfólio, você não tem as suas redes sociais muito bem atualizadas. Como que alguém vai olhar para você enxergar esse potencial se você não tem todo esse equipamento, esse material de qualidade? Então entenda que sim, você precisa trabalhar sozinho como se você fosse uma equipe até de fato você ter condições de ter uma equipe trabalhando para você. Ache isso a loucura que for, mas pode ter certeza que é verdade, que traz resultados, e por mais que você veja histórias de grandes músicos por aí, músicos que tocavam em metrô, músicos que eram aí, de repente músicos de rua, artistas bem independentes que estavam aí numa situação bem pior que a sua, vamos dizer assim, mas eles trabalharam, eles fizeram um processo de planejamento de carreira até chegar nessa oportunidade que eles conquistaram. Não foi simplesmente tocando na rua e alguém passando e falando nossa, que músico incrível, vou dar uma chance para ele. Isso pode acontecer? Pode, porque no mundo da música tudo é muito, muito diferente, as coisas podem acontecer simplesmente do dia para a noite, mas você deve contar com a sorte? Claro que não, ninguém deve contar com a sorte. Você cria suas oportunidades, entenda que se você não tem uma oportunidade, se ninguém te deu uma oportunidade, você vai lá e cria ela. Esse não é o motivo para você desistir da carreira musical, esse não é o motivo para você se ver fracassando no mercado musical. A maioria dos músicos grandes que hoje nós conhecemos, eles não tiveram oportunidade, eles criaram a sua oportunidade. É muito diferente. Dificilmente alguém vai chegar para você e falar olha fulano, eu acho que você é incrível, você quer gravar comigo e tudo vai dar certo daqui para frente? Isso é muito raro, pode acontecer, mas de repente você vai passar a vida toda esperando e isso não vai acontecer. Agora quando você cria a sua oportunidade, é diferente, é muito diferente. E alguns músicos têm dificuldade de entender essas funções que precisam ser desenvolvidas por ele mesmo. Por que eu estou falando dessa maneira? Porque eu vejo muitos músicos se envolvendo em questões que atrapalham a sua carreira, que atrapalham a sua postura musical. Então eu volto a repetir, cuidado com a sua reputação artística, cuidado com a sua reputação musical, não se deixe levar por temas muito polêmicos. Se a sua música, mesmo que ela falar de política, eu entendo, de repente ela é o tema da sua música, a sua mensagem é, por exemplo, falar sobre política, beleza, dá para desenvolver, dá para trabalhar com isso, dá, só que seja muito ético, seja muito profissional, trabalhe com estatísticas, trabalhe com números, com resultados, com provas, use a ciência a seu favor, não trabalhe com achismo, não fique aí dissipando mensagens de raiva, de ódio, mensagens polêmicas. E esse exemplo que eu estou dando da política é só um exemplo, eu não estou dizendo que você precisa falar de política, o que eu estou dizendo é que cuidado com a maneira que você vai difundir a sua mensagem. Se você é um músico que fala de positividade, de motivação, de paz, de liberdade, por que que você vai se envolver em discussões políticas, por que que você vai se envolver em questões polêmicas que não vão trazer valor nenhum para a sua imagem, para a sua figura artística, não faça isso. Nem todos os músicos têm essa preocupação com a reputação artística, mas você precisa ter. Se você quer ser um músico que cria as suas oportunidades, tenha muito claro que tudo o que você faz, tudo, absolutamente tudo, principalmente nas suas redes sociais, interfere muito na qualidade do seu trabalho, na qualidade da sua imagem musical. Então, não se deixe levar por questões polêmicas, não se envolva em nunca, em discussões, não se compare com outros músicos e não critique outros músicos de forma pública. se você tem algum problema com algum outro artista, com algum outro profissional, faça isso da maneira mais ética, mais profissional possível. Procure essa pessoa, se possível, pessoalmente. Não fique dando indiretas em redes sociais. Não faça isso, não queime a sua imagem. Tá certo? Eu falo isso de uma maneira bem enfatizada, porque muitos artistas fazem isso. É triste, mas muitos artistas talentosos que têm um potencial gigante se envolvem em questões que não trazem nada para a sua carreira. absolutamente nada. Pelo contrário, só prejudica e destrói todo aquele conteúdo de qualidade que você já tinha construído até aquele momento. Tá certo? Então, galera, vamos finalizar aqui de uma forma que você possa dar continuidade com o planejamento inicial do episódio 2. Tá certo? Você já anotou tudo o que você precisa fazer e agora eu peço que você anote novamente todas as funções que você precisa desempenhar nesse momento. Não anote muita coisa, coloque de forma bem sucinta, bem objetiva e dentro das suas possibilidades. Então, se você já está no momento de vender shows, você precisa ser o seu próprio produtor. Você precisa cuidar da sua agenda, precisa cuidar dos contratantes, precisa cuidar da sua imagem nas redes sociais. Se você não tem uma assessoria que cuide de estudo para você, você é a pessoa que vai desempenhar esse papel. Então, procure tudo o que você precisa fazer nesse momento, anote essas funções e não deixe nunca que uma função atrapalhe a outra. Lembre-se sempre, sempre para sempre na sua vida de músico, independente se você amanhã vai ganhar um Grammy, vai estourar mundo afora. Lembre-se de trazer valor para a sua imagem. Nunca traga nada que vai prejudicar. Se você, por exemplo, eu estou dando somente um exemplo, se você trabalha com música e você já chegou no sucesso que você quer, você já tem um resultado bacana e agora você decidiu que vai ser aí um mentor, um orientador de outros músicos, isso, por exemplo, é algo que vai trazer valor para a sua carreira. Agora, se você chegou no nível que você queria e você vai investir em outra área que vai trazer uma coisa negativa para tudo aquilo que você construiu, não faça isso. Lembre-se de trazer valor para você mesmo. Nunca tire o valor que você construiu. É claro que algumas das coisas que eu disse para você no começo podem não ter ficado tão claras. E é por isso que eu vou pedir para que você deixe o seu feedback lá nas páginas da Rocket Art Academy, no Facebook, no Instagram, no próprio YouTube. Pode me chamar também no meu perfil arroba anibelaoficial. Deixe lá todas as suas observações. Conta para nós se o conteúdo está chegando bacana para você, se você tem as suas dúvidas esclarecidas, se você precisa de outra ajuda, tá bom? Não deixe de passar o seu feedback para nós porque isso é muito importante, tá certo? Te espero no quarto episódio onde eu vou trazer um tema bem específico mesmo. Como eu faço a venda de um show, como eu chego em um contratante, como eu deixo meu portfólio atualizado para que eu consiga ter pelo menos de 50% a 80% de chances de fechar um grande show, tá certo? Te espero então no quarto episódio. Valeu! Tchau, 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 tchau.